E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou fazer a apresentação do trabalho Técnicas de Redução de Ruído em Sinais de Fala Contaminados. Então esse trabalho foi apresentado para essa disciplina de Processamento da Fala, Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica, o DEL, do Centro Tecnológico, o CTC, da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Essa é uma disciplina da pós-graduação, mas eu fiz aí enquanto eu estava na minha graduação em Engenharia Eletrônica, e ela trata aí sobre redução de ruído em sinais de fala, né, sobre aprimoramento da fala e como que a gente pode fazer essas avaliações objetivas, subjetivas também, né, psicoacústicas, de qualidade, inteligibilidade, então tem diversos conhecimentos aí agregados para quem trabalha com fala ou com sinais de áudio também. Então, essa é uma disciplina, né, e esse trabalho envolve aí conhecimentos de estatística, processos estocásticos, sistemas lineares, cálculo, então é um caso interessante que você tenha algum conhecimento relativo a isso para poder ter uma compreensão do que vai ser abordado aqui, né. Então, sobre o sumário, a agenda do trabalho, falo sobre a introdução, depois simulação de fala contaminada, métodos, os métodos, né, são três métodos que foram avaliados, vou apresentar conceitualmente e brevemente cada um deles, métricas de desempenho objetivas e também psicoacústica, né, subjetiva, e considerações finais também trazendo algumas dicas de trabalhos futuros. Só uma salientação aqui, uma observação é que tem uma versão mais reduzida da apresentação desse trabalho, né, de aí de 15, 17 minutos, essa daqui é a versão mais longa, né, a versão mais completa, mais detalhada, e vou deixar nas cards de recomendação aí na descrição do vídeo, esse outro vídeo mais curto, mais abreviado. Então, as técnicas de redução de ruído são utilizadas para aprimorar sinais de fala contaminados, e são utilizadas amplamente, utilizadas em hearing aids, né, que são os aparelhos auditivos, em sistemas de fone de ouvido com cancelamento ativo de ruído, né, são os sistemas de fone de ouvido que utilizam, verificam aí o ruído, o sinal de ruído e conseguem emitir uma onda sonora, né, o que se chama um beamform, um conformador que anula esse ruído, né, com uma fase inversa. E também os softwares de edição de áudio, caso você utilize as DAWs, né, Digital Audio Workstations, como Audeste, FL Studio, Ableton Live, Cubase, Reaper, Studio One, entre outras, tem inúmeros aí DAWs disponíveis, né, pagos ou gratuitos no mercado. E utilizam esses plugins, esses sistemas de redução de ruído. Então, o desafio, ele se apresenta, né, ou se determina como, no sentido da gente reduzir o ruído, né, de forma efetiva, que a gente consiga identificar a fala com inteligibilidade, né, com qualidade, preservando a integridade do sinal de fala, né, sem distorcer e tem que ser um processo computacionalmente eficiente, ou seja, não demorar muito, não consumir muita memória, né, do computador ou dispositivo aí que está sendo utilizado para fazer esse processo. E dentre as técnicas de redução de ruído, se destacam aqui que vão ser analisadas no trabalho, que é a subtração espectral, a máscara binária e o modelo estatístico, que no caso é o modelo de Wiener, que já estou pulando, mas vamos lá. Continuando, os objetivos, então, a gente implementar essas técnicas e verificar, né, comparando o desempenho com métricas objetivas e avaliação subjetiva. Foram utilizados sinais contaminados com diferentes SNRs, que são em relação ao sinal ruído, né, Signal to Noise Ratio, eles estão aqui listados, né, menos 20, menos 10, até 50 dB. Quanto mais negativo, mais ruído em relação à fala, e quanto mais positivo, né, mais sinal de fala em relação ao ruído. O total de sinais foram 7200, né, então, vão aí 20 sinais de fala, com 3 ruídos diferentes, para 5 realizações, ou seja, 5 trechos, né, de ruído para cada um, 5 trechos para cada um desses ruídos, 8 SNRs aqui listadas, mais as 3 técnicas que vão ser utilizadas para formar esses 7200 arquivos de áudio, então, é, acaba ocupando um certo espaço, né, não tanto porque os arquivos são pequenos, né, de 3, 5 segundos, e não tem uma taxa de amostragem muito alta, como a gente vai ver, então, acaba aí ocupando uns 500 MB. A simulação da fala contaminada é o processo da gente utilizar, pegar um sinal de fala e contaminar ele com ruído. Isso aqui é utilizado para a gente depois fazer o processo de filtragem, né, então, a gente cria o problema, aqui simula esse problema para depois filtrar, depois consertar e verificar o desempenho dessas métricas, então, a gente tem algo mais controlado, né, ao invés de a gente utilizar um sinal de áudio que já é, a gente não tem separadamente a sinal de fala do sinal de ruído. Então, a gente tem que, como a gente está fazendo esses experimentos, é interessante que a gente faça, tem esse controle do que é o sinal de fala puro e do que é o sinal de ruído puro, e daí a gente faz essa contaminação. Características dos sinais é importante para a gente determinar o escopo do projeto e depois verificar consequentes resultados, né, e ter essas informações, esse conhecimento a partir do que a gente definiu aqui. Então, os sinais de fala são vozes femininas, né, é uma voz feminina, no caso, pronunciando frases inteligíveis, breves, aí, de cerca de 3 segundos, em português brasileiro. E aí, mono, um canal, com 16 bits de quantização, né, 16 bits de amostragem, e a taxa de amostragem, 16 bits de profundidade, desculpa, e taxa de amostragem, em 11.025 hertz. Por que que tem essas informações aqui, né? Primeiro, porque voz feminina, a gente tem, em geral, frequências mais altas, né, harmônicos, aí, uma voz mais aguda do que voz grave masculina, né, então, aqui tem predominância de tons mais graves. Pronunciando frase inteligível, no sentido de que são frases completas, que dá pra entender o que que é, qual é o sentido da frase, e não são só monossílabos, ou palavras isoladas, ou qualquer tipo de cacofonia que eu possa ficar falando assim, né, individualmente, mas, então, são frases completas, com sentido, aí, formado, sentido fechado. São breves, no caso, não é interessante que sejam muito longas pra não ter, a gente tem que avaliar depois, né, esses resultados, não adianta ter uma fala aí de 10 minutos, então, ter segundos, só alguns segundos já é o suficiente pra gente fazer essa avaliação depois de desempenho, né. Em português brasileiro, que é uma língua atonal, né, diferente de línguas tonais, né, que possuem, aí, tonemas, que são diferentes de fonemas como línguas asiáticas, né, mandarim ou cantonês, que eles utilizam muito modulação de vogais, entonação aí diferente, que daí já teria uma, teria que ter um detector de fala diferente, né, uns sistemas diferentes. E não é, talvez, tudo que a gente tá fazendo aqui não se aplica pra essas línguas, né, pra essas outras linguagens. Em mono, um canal a gente não precisa de estéreo, né, porque a gente tá avaliando em mono. Isso daqui, né, informações, 16 bits é a qualidade suficiente pra gente ter uma inteligibilidade do sinal, e a taxa de amostragem pelo teorema de Nyquist, que a gente vai ter frequências, né, componentes de frequência do nosso sinal resultante aí em torno de 5,5 kHz no máximo, já que é a metade da nossa taxa de amostragem. Os ruídos, eles têm som ambiente de espaços movimentados, no caso restaurante, em estéreo, com 16 bits e sample rate maior. Então, os nossos sinais puros de ruído, eles têm uma qualidade maior, né, acabam ocupando toda a faixa audível, aí, humana, né, de 20, e 44.100 Hz, é a qualidade de CD padrão que utiliza toda, acaba conseguindo, representa toda a faixa audível humana que é até 20k, né. Mas depois a gente vai reamostrar os sinais pra 8k, logo como eu vou mostrar no próximo slide. 2boxes de apoio, né, esses recursos de apoio foi o Voicebox, feito pelo Mike Brooks, aí nessa referência 4 que tá lá no final, e a DSP nativa do MATLAB, que é a 2box de processamento de sinais, né, Digital Signal Processing. Então, esse é o fluxograma, né, o diagrama de fluxo de processamento desse processo de simulação da fala contaminada. Então, a gente tem dois datasets, o de ruído e o de fala. Temos o N de N, que é o sinal de ruído discreto no tempo, e o sinal S de N, que é o sinal de fala discreto no tempo. A gente faz o resample dos dois pra 8k, e a seleção em mono, no caso, do ruído, tem essa seleção em mono porque ele é estéreo, e depois resulta, né, o N linha de N, que é o sinal resampleado de ruído discreto no tempo, e o S de linha de N é o sinal de fala resampleado aqui em 8k discreto no tempo. Pra gente fazer essa soma, essa contaminação, a gente precisa selecionar um trecho que é relativamente estacionário do ruído pra gente conseguir ter as propriedades adequadas, no caso, depois do processamento das técnicas de redução. Com isso, a gente utiliza esse algoritmo, eu utilizei esse algoritmo de Zivomirov, a referência 3, de comprimento igual a S de N, aqui tá errado, né, S de T seria contínuo no tempo, mas S de N é discreto no tempo. E a gente precisa disso, né, sinal estacionário no sentido de que sinais estacionários, eles mantêm as qualidades, as características, estatísticas de média, de variância, de autocorrelação ao longo do tempo, e com isso, consequentemente, eles têm um espectro. Se a gente pegar o começo do sinal, ele tem um espectro no domínio da frequência, né, espectro de magnitude, se pegar metade do sinal, meio do sinal, tem o mesmo, e se pegar o final, ele também tem o mesmo, ou seja, ele não altera suas propriedades ao longo do tempo, mas sinais não estacionários, que são, no caso, a maioria da fala, né, e do ruído, eles são não estacionários, então a gente precisa pegar um trecho ali de alguns segundos que é relativamente estacionário, tem uns graus de estacionariedade que a gente consegue verificar nesse algoritmo que desenvolve a Mirov, e também pela própria verificação gráfica, né, visual da forma de onda, a gente consegue verificar mais ou menos como é que é um sinal estacionário. Depois, a gente faz a contaminação, né, aqui a soma dos dois, com uma SNR específica dentro daquelas registradas, de menos 20 até 50 dB, com a função AdNoise SNR do VoiceBox. Daí a gente resulta o sinal SN' de N. Só que a gente precisa, além desse SN' de N, colocar um trecho de ruído puro, né, no começo do sinal. Isso porque, depois os algoritmos, as técnicas de redução de ruído, elas vão precisar desse trecho de ruído puro inicial para fazer uma estimativa do que é ruído, diferenciar o que é ruído e o que é fala, do que é fala mais ruído. E com isso a gente pega um trecho, coloca um trecho estacionário de novo, né, bota um ganho, esse ganho aqui, a gente vai ver depois no próximo slide, é o mesmo ganho dado aqui nessa contaminação com SNR específica e faz a concatenação, ou seja, concatena primeiro esse trecho só de ruído no começo do sinal e depois o final do sinal, os últimos segundos são só esse fala mais o ruído, né, daí resulta, o sinal resultante aqui é SN de N. Então, de forma a não clipar sinais, ou seja, não distorcer o sinal, a gente optou por, eu optei aqui por em SNRs positivas, a gente atenua o ruído e mantém a potência da fala. Já em SNRs negativas, atenua a fala e mantém a potência do ruído. E a configuração do ganho, ela é dada dessa forma. Então, a gente tem a SNR que tem essa expressão, 10 log de Px sobre Pn e o ganho é dado dessa forma. Temos o ganho 1 para SNR menor ou igual a zero e ganho 1 por quê? Porque SNR menor ou igual a zero a gente atenua o ruído e aí mantém a potência da fala. Já para SNRs positivas, a gente tem que dar um ganho, aqui no caso para, aqui é 10 elevado a SNR sobre 10, né, seria 20 se fosse tensão, mas como a gente está trabalhando com potência, seria 10, está errado aqui. E daí o sinal resultante também aqui é N3 de N e não N3 de T, né, que é quando a gente tem essa expressão de T é contínuo no tempo, né, quando tem o colchetes, de N é discreto no tempo, daí fica dessa forma. Então, temos aqui o sinal de fala, dessa, o sinal de fala puro. A questão foi retomada no congresso. Sinal de ruído. Essa aqui é a fala pura, né, de 11.000 Hz, essa aqui é o ruído puro estéreo de 44,1K. E aqui é a fala mais ruído, ressampleado em 8K e em SNR de 0 dB, né. A gente percebe que tem um começo de trecho que é só ruído, uns 2 segundos ali iniciais, e depois a gente tem os últimos segundos, os últimos 3 segundos, né, é a fala mais o ruído. Seguindo, começando então aqui com os métodos de subtração, de redução de ruído, né. O primeiro, o mais antigo e o mais básico, mas também não menos eficiente, talvez seja menos eficiente, a gente vai verificar depois lá nas métricas de desempenho, é o método de subtração espectral. Ele assume que o espectro do sinal de fala pode ser obtido a gente subtraindo, né, uma estimativa do espectro de ruído a partir do sinal de fala contaminado, né. Então, eu vou explicar aqui, né, tem essa explicação em texto, depois tem uma explicação ali meio visual, né, um diagrama, e também as equações. E o espectro estimado do ruído, ele é atualizado nos períodos em que o sinal de fala está ausente. Aqui, a gente utiliza um VAD, que é o Voice Activity Detector, né, um detector de fala para a gente fazer essa atualização periódica do sinal, do espectro, né, de ruído. E isso só é possível assumindo que o ruído é estacionário, por isso que a gente seleciona um trecho estacionário lá como foi dito, e que as suas características variam lentamente, né, ou não variam. Se não variam, ela é estacionária, se variam lentamente, é quase estacionário. E o sinal processado, depois a gente faz uma transformada inversa de Fourier, do espectro, estimado do sinal, e a gente utiliza quanto a fase, né, isso daqui a gente faz a transformada inversa para pegar a magnitude, e depois a fase, a gente pega a mesma fase do sinal contaminado. Aqui tem o passo a passo, então, a gente estima o espectro de magnitude do ruído, a gente faz uma estimativa do que é ruído a partir do trecho inicial que a gente tem, né, em trechos, né, sem a presença da fala, por isso que teve o trecho de ruído sem a presença da fala no começo. A gente calcula o espectro de magnitude da fala contaminada via FFT. A gente calcula o espectro magnitude, né, que é da fala contaminada, que é esse Y de ômega, né, que é o espectro da magnitude contaminada. Depois a gente subtrai a estimativa do espectro de magnitude do ruído, que foi estimado lá antes, né, no primeiro passo, do espectro de magnitude da fala corrompida. E com isso, a gente vai ter o que seria, né, o espectro de magnitude da fala estimada, esse x chapéu de ômega aqui, no domínio da frequência. Mas como a gente quer no domínio do tempo, né, tempo discreto, a gente calcula a transformada inversa de Fourier, da diferença, né, dos espectros. Então, tem esse equacionamento, né, tem aqui, né, o x, a fala estimada, o espectro de potência da fala estimada, é igual a essa função, o h de ômega ao quadrado, vezes o espectro de potência da minha fala contaminada. E esse h de ômega, ele tem, então, essa relação aqui, né, que é a raiz de quadrada de 1, menos o ruído, né, o espectro de magnitude, o espectro de potência do ruído, sobre o espectro de potência da fala contaminada. Então, tem pessoas que entendem com texto, ou com equações, ou com diagramas. E eu tenho aqui, eu trago o diagrama também. Então, a gente tem a fala contaminada, a fala com ruído. A gente faz a FFT, transforma o domínio do tempo para a frequência. A gente tem o y de ômega, que é o espectro de magnitude da fala contaminada. Daí, a gente estima, tem um estimador aqui de ruído, e a gente vai atualizando periodicamente isso. Estimando o ruído, a gente tem o d chapéu, d chapéu de ômega aí no domínio da frequência. Aqui é paramétrico, né, ele tem esse expoente P, mas como a gente está trabalhando aqui com potências, usa esse expoente P igual a 2. Depois, a gente faz a subtração, né, da fala contaminada com ruído, e aí, a gente tem o espectro da fala, e depois a gente retira, né, isso, né, faz depois a relação inversa, né, com esse expoente aqui, 1 sobre P, que no caso é a raiz quadrada, já que o expoente é 2, e a fase, em formação de fase, a gente pega da fala contaminada e aplica depois na IFFT, transformada em inversa, converte da frequência para o tempo, e daí a gente tem no tempo discreto o nosso vetor, o nosso sinal de fala aprimorado. Então, a estimativa do espectro da fala, ela pode conter alguns valores negativos por conta de erros na nossa estimação, né. Então, quando tem esses erros, a gente acaba uma solução simples e a gente faz a retificação de meia onda, ou seja, tudo que é negativo a gente bota em zero. Mas, esse procedimento é não linear, ele cria alguns picos, né, no espectro de magnitude, no domínio da frequência, e com isso, há umas localizações aleatórias em diferentes segmentos, né, que no tempo ele se representa como alguns tons, aí, puros de frequência, se alteram aí em torno de 20 a 30 milissegundos. E esse ruído artificial é chamado o musical noise, né, ou ruído musical. Então, para evitar esse musical noise, esse problema, né, de retificação de meia onda, caso tenha erros na estimação do ruído, a gente utiliza o over subtraction, que é um adendo, é um plus aí no método de subtração espectral, que utiliza essa expressão, né, de acordo com o Berucci e outros autores na referência número 5. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas tem essa expressão, que é nossa fala, espectro de potência, da nossa fala estimada, tem esse daqui, né, a nossa, esse, acrescenta esse fator alfa, que é o fator de subtração, geralmente maior do que 1, e o fator beta é o piso espectral, geralmente próximo de 1, próximo de 0, perdão, entre 0 e 1, mas muito próximo, geralmente muito próximo de 0, porque ele é muito menor do que 1. Tem essa expressão aqui, e essa, de fato, né, a subtração espectral com over subtraction foi utilizado nesse trabalho. E, resultante, a gente tem os espectrogramas aqui. Tem o ruído estimado aqui nesse espectrograma superior esquerdo, a fala ruidosa, né, a fala contaminada, o espectrograma do nosso filtro, o nosso filtro de ganho ou de supressão, e a fala aprimorada. No caso, a gente percebe que a fala aprimorada tem bem menos, né, componentes aqui, menos 80 dB quase para as frequências mais altas dessa região aqui, que ele estimou o que seria, né, o ruído. Então, ele, a gente consegue perceber, né, que a fala contaminada tinha mais componentes de frequência que maior valor nessa região. Já, né, essa região toda azul já foi subtraída, né, foi aí atenuada. Isso aqui, no caso, a gente está verificando para a contaminação de SNR em 0 dB, né. A gente tem como referência esses diagramas, esses espectrogramas que eu estou apresentando em todos os métodos, vai ser em referência SNR de 0 dB da fala contaminada. Tem algumas recomendações que os autores fazem, né, do tamanho do frame, overlap, enfim, só que essas recomendações são só guidelines, né, só dicas, elas não são válidas para todos os casos e não são valores óticos. Seguindo, a gente tem, vamos dar o replay da fala mais ruído contaminada em 0 dB, né. Isso aqui foi o sinal de entrada no algoritmo e a sinal de saída do algoritmo do método de subtração espectral é esse aqui. Então, claro, né, a gente tem uma qualidade aqui melhorada, né, em relação, não é das melhores qualidades, porque, como eu falei lá, né, em 8K, a taxa de demonstragem, né, acaba não tendo tanta qualidade assim, mas a gente consegue perceber mais claramente a fala ali, né, a questão foi retomada no congresso, embora ainda no começo a gente tenha, né, umas risadas ou uma conversa de fundo, assim, né, cruzada que tem aqui no começo, né. Essas risadas e essas falas aqui presentes podem ser devido possivelmente ao VAD, né, o detector de fala que dá para a gente modificar, né, ajustando ou trocar o detector de fala porque algumas vezes pode ser que ele detect a risada como também uma componente de fala, né, quando na verdade não é. E com isso, né, claro que a reprodução desses sinais, a qualidade vai depender do que você está ouvindo, né, ou do fone de ouvido que você está ouvindo aí, ou do monitor de estúdio, alto-falante, enfim. Mas geralmente, né, os fones de ouvido a gente tem aí, alto-falantes não estão, não tem uma qualidade razoável para conseguir identificar a diferença, né, dos dois. Só que um acréscimo, né, mostrando que existe outros submétodos de subtração espectral, no caso, esse aqui é paramétrico, utilizando também essa função n de ômega, que é uma função não linear, então só fica como recomendação aí, caso tenha interesse em pesquisar, tem diferentes submétodos de subtração espectral. Já o método de Wiener, é uma técnica que utiliza aí o filtro de Wiener, né, baseada em uma estimação a priori da SNR feita aí como base, né, o artigo do Scarlett e filho na referência 6. Tem essa expressão, então, o nosso sinal desejado, aqui no caso, antes o D era o sinal de ruído, né, mas o sinal, o D aqui é o sinal desejado, D chapéu de ômega é igual a nossa função de filtro, né, é o de ganho, o H de ômega, função de transferência vezes a fala contaminada, né, o espectro da fala contaminada. Então, ele tem essa relação onde P de XX é a potência do nosso sinal, P de NN é a potência do ruído, o QC de K é a nossa SNR, né, relação sinal ruído aqui, e o H de ômega K aqui na nossa frequência K pode ser expresso dessa forma, né, QC de K sobre 1 mais QC de K. E o modelo de Wiener, ou seja, ele mantém as partes do espectro na quais a SNR é elevada, aproximadamente aqui, né, 15 ou 20 dB, mais 25 dB já é basicamente em zero, né, o 20 log de H de ômega K, mas ele atenua aquelas nas quais a SNR é baixa. Então, se a gente tem uma relação sinal ruído baixa, ele vai atenuar, como a gente vê no diagrama, se uma relação sinal ruído alta, ele vai manter. E o H de ômega K em linear, né, aqui no caso, não em dB, mas em linear, aproximadamente zero quando o QC tende a zero e 1 quando o QC tende a infinito. Aqui o espectrograma do ruído, da fala, da fala contaminada e da fala limpa, né, a fala aprimorada, a gente consegue perceber que ouvindo, né, a gente vai ouvir depois, psicoacusticamente ele tem menos clareza na fala, ou seja, menos qualidade na fala, né, ainda é inteligível, dá pra ter inteligibilidade a fala, só que não é, não tem tanta qualidade, né. Claro que dependendo do ajuste de parâmetros, né, do VAD, da duração dos frames, entre outros ajustes, pode ser que melhore, dependendo do caso, mas em geral ele apresentou performance pior aqui do que o subtração espectral. dando um replay de novo no sinal de fala mais ruído em 0db SNR e a fala aprimorada pelo método Diviner. A gente consegue perceber que o ruído tá bem mais presente do que no subtração espectral, mas mesmo assim ele acaba, né, pelo espectrograma a gente verifica que ele atenua aquelas frequências que não são presentes na fala, né, mas estão presentes no ruído. Seguindo a máscara binária, ela utiliza a transformada de Fourier de tempo curto, né, a STFT ou de termo curto, também chamada, né, short term, Fourier transform, da fala contaminada, né, com processo de síntese no domínio do tempo de acordo aqui com o crochê, né, na referência 8. Dentre os parâmetros configurados, a gente tem, né, o número de amostras, tipo de janela, percentual de sobreposição, entre outros parâmetros, só que a máscara binária, aqui no caso, é utilizada a ideal, né, tendo conhecimento a priori da SNR, ou seja, a gente já tem, já sabe, exatamente qual é a SNR em cada trecho, né, então, aqui a máscara, né, de cá é definida como 1 para a SNR maior que 0, né, nesse trecho, e 0 para outros, caso a SNR seja negativa, né, menor ou igual, negativa ou 0. Então, o diagrama representativo já é dessa forma. A gente tem sinal de fala discreto no tempo, né, o nosso vetor, o X de N é a fala contaminada, a gente faz essa segmentação em frames, seleciona alguns trechos, e faz a DFT, né, no caso, o processo aqui de STFT, e depois a gente tem o espectro da fala e o SN de K e o espectro da fala contaminada, né, é XN, no caso, XN de ωK, né, seria aqui, depois a gente faz essa subtração para obter o espectro do ruído, né, o N de N. Com isso, a gente consegue calcular exatamente a SNR, né, tendo essa idealidade, já que a gente já sabe, né, isso aqui é um, de certa forma, o que pode ser considerado um hack, já que é ideal, né, já é um sistema oráculo, né, a gente já sabe qual é a fala para depois a gente obter a fala depois aprimorada que seria, é para ser, né, parecida com essa. Então, com isso, a gente calcula exatamente a SNR. dá o input, né, para a máscara, que isso aí seria, resultaria a nossa função H, né, de ωK, tendo, no caso, seria 1 para SNR mais do que o threshold, o threshold foi configurado nesse caso para maior do que 0 dB, mas eu poderia configurar para qualquer outro valor, né, mas nesse caso foi para 0 dB. E a gente tem essa matriz, né, que vai ser multiplicada depois, no caso, no domínio da frequência pela X de N, e a gente resulta o sinal, aqui no caso, o Y de N, é o sinal da fala aprimorada, né, é o sinal na frequência, né, o espectro. A gente faz a IDFT e o overlap enedit, que seria o processo aqui, né, de ISTFT, que seria transformada de Fourier de tempo curto inversa, e resultamos, né, o Y de N, que é o sinal de fala aprimorado, discreto no tempo, o nosso vetor. a gente consegue perceber no espectrograma que ele tem um corte bem mais abrupto, bem mais hard aqui, né, bem mais duro, intenso, é, no nosso, na nossa fala, na nossa fala contaminada e resulta dessa forma aqui na parte inferior direita. Então, psicoacusticamente, ele tem maior clareza, maior qualidade na fala, e, com isso, a gente consegue obter, né, um sinal com melhor performance do que os outros métodos. só que, no caso, a gente precisa do SNR a priori, precisa ter essa idealidade, né, dando um replay, a gente consegue ouvir aqui a fala mais ruído, né, contaminada, e a fala aprimorada. A questão foi retomada no congresso. Então, a gente tem ali momentos de silêncio, né, momentos de atenuação, e depois, é, só o trecho, né, do, de fala, que a gente consegue ouvir aquela fala ali, claramente, né, a questão foi retomada no congresso. No caso, né, é só observando que esse trecho aqui, ele não considera o trecho inicial, esse espectrograma aqui, não considera o trecho inicial do só de ruído, né, aqui foi só o trecho da fala mesmo. Quanto às métricas de desempenho, para a gente verificar métricas objetivas de avaliação, tem essas expressões aqui, né, foram verificados diferentes erros, né, erro por trecho, erro por bin, erro global, mas vai ser apresentado aqui, no caso, só o erro global, que tem essa expressão aqui embaixo, né. O resultado dos erros globais, a gente consegue perceber que a máscara binária teve melhor desempenho para todos os valores de SNR, e caso aqui, a gente está verificando, né, valores médios, mas a máscara binária teve melhor performance que a subtração espectral, que por sua vez, teve melhor performance do que o método de Wiener, né. No caso, para SNRs altas, todas as falas são claramente, né, inteligíveis, né, e com uma qualidade boa, então, tende a zero erro aqui, como a gente consegue observar. No método de subtração espectral, a gente teve, no método de avaliação psicoacústica, né, a gente teve aqui método de subtração espectral e Wiener, né, resultados parecidos, né, embora isso aqui seja uma média, foram avaliados alguns sinais, né, para essas, cada uma dessas SNRs, porque é humanamente impossível a gente fazer uma verificação, não é humanamente impossível, mas levaria muito tempo a gente fazer, verificar todos os 7200 sinais, né, e fazer classificação psicoacústica de cada um deles, então foram verificados só alguns, e feito o arredondamento da média, e teve esse resultado, o que confirma que a máscara binária teve melhor performance, já que ela, de certa, o que era esperado, já que ela é ideal, né, mas para a SNR alta, aqui, 50 dB, todos têm o valor ótimo, né, o máximo, né, é o 5, nessa escala de 1 a 5, né, sendo 1 o pior valor e 5 o melhor valor. Considerações, então, né, a qualidade resultante, a gente tem que a máscara binária teve a performance melhor do que subtração espectral, que por sua vez teve performance melhor do que de Wiener. A máscara binária, ela não é aplicável a sistemas em tempo real, né, online, já que precisa da SNR a piora, a gente tem esse desempenho melhor justamente porque ela é ideal, a gente já sabe qual é o sinal de fala, então tem essa vantagem aí injusta, né, mas poderia ser utilizado de outra forma, ao invés de máscara binária ideal, a não ideal, com uma estimação do que seria o espectro de ruído, né, a estimação da nossa fala também. O método de Wiener pode ter melhor desempenho, todos os métodos podem ter melhor desempenho, né, ajustando os parâmetros, mas o de Wiener especificamente, a gente consegue ver, ajustar alguns parâmetros para melhorar, né, foi empiricamente verificado isso. Métricas de desempenho não necessariamente representam qualidade psicoacústica. Nesse caso, nesse trabalho, foi, em geral, acabou representando, mas aqui é uma observação relevante, no sentido de que não, nem todos os casos, né, a métrica de desempenho objetiva, daquela forma como expressado, vai ter uma representação psicoacústica, né, na qualidade resultante, né, intersubjetiva. Foi verificado também o tempo de execução médio para as diferentes técnicas, subtração espectral teve aí um tempo maior de 90 milissegundos, o de Wiener 52 e o de máscara binária, aqui no caso, não está em ordem, né, mas seria no meio a máscara binária em 71 milissegundos. Com isso, os objetivos de comparação entre os métodos foram atingidos, mas temos ainda, né, recomendações para trabalhos futuros que podem ser, mais aprimorados, né, então, dentre as recomendações, a gente tem avaliação de demais técnicas, como subtração espectral estendida, né, ou métodos estatísticos baiesianos, Wiener iterativo, tem vários outros, avaliações com métricas objetivas, né, os TOI ou PESC, daí são mais interessantes e trazem mais insights, né, mais informações sobre os nossos sinais, o desempenho deles, avaliação de sinais com fala e ruído orgânicos, no sentido de que a gente não tem a fala contaminada por simulação, mas sim, já obtidos, capturados, né, gravados naturalmente, né, num ambiente que a fala e o ruído já estavam juntos, avaliação de sinais em estéreo, né, para ter uma avaliação biauricular, né, ou binaural, verificação de áudios, fonogramas, em ambientes reverberantes e com diferentes graus e com diferentes graus de reverberação para verificar ruído difuso, algoritmos computacionalmente mais eficientes, no sentido de, seja na mesma linguagem de programação, MATLAB ou outras linguagens, qualquer que seja ela, desde que seja executável em prática também, interessante isso, que seja, né, que seja aplicável, né, em DSPs ou demais dispositivos, né, de processamento de sinais, e comparação também com técnicas que estão surgindo, estão aí sendo abordadas em inteligência artificial, técnicas de redução de ruído também em machine learning. Aqui as referências, a gente tem, né, da Márcio Costa e Johnny Werner, né, esse paper de redução de ruído, né, com binaural, o Filipe Zluazor, né, o principal referência aqui, né, no caso do livro Speech Enhancement, temos o algoritmo de Zivomirov para a estimação de estacionariedade de lucinal, o Mike Brooks, né, teve essa Voice Box que tem um compilado de funções aí importantes para processamento de sinais de fala, Berute, que era para subtração espectral, né, o Scarlet Filho depois lá para Diviner, né, de máscara binária, também temos aqui Diviner, Crochier, e aqui esse referência que no caso é o algoritmo base para máscara binária. Então, espero que tenha sido de algum proveito, qualquer dúvida, sugestão, ideia a mais, só entrar em contato pelo e-mail gustavocimassilva.gmail.com ou o simbas.gustavo.grade.upsc.br ou também deixar nos comentários aí, e até a próxima, valeu! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto